É isso, já estamos de volta com o melhor do esporte ou com presença ilustre aqui do meu mestre, grande Carlyle, meu amigo Renato, gente boa demais. A gente veio falar hoje de arte suave, porque hoje chega aqui em Teresina só o cara que apresentou o jiu-jitsu pro mundo, né? Filho do grande mestre Hélio Grace, Royce Grace, primeiro campeão do UFC. Temos inclusive imagens aqui, faixa aí um pouquinho, Carlyle, pra gente falar desse seminário. Não, segura aí, cadê? Pronto, esse aí é o cara, meu irmão. Carlyle, bora falar desse seminário, seminário muito bacana, né cara? Principalmente pros praticantes do jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileiro, da arte suave. Esse cara aí foi um grande precursor, né? Foi um cara que desenvolveu o esporte e mostrou o quanto a eficácia desse esporte pro mundo, não é não? Exatamente. É com um grande prazer que a gente consegue trazer, foi muita luta, muito trabalho, certo? Eu, o Renato, também o delegado Adolfo, né? A gente entrou em contato e conseguimos trazer ele. Desde o ano passado que eu tento trazer, né? A gente entra em contato e tudo, e graças a dessa vez a gente conseguiu. Mas é tipo assim, é indescritível, né? Trazer o cara, a lenda do jiu-jitsu. É ele que apresentou o jiu-jitsu pro mundo, né? O pai dele criou, desenvolveu e tudo. Mas quem começou em 93, 94, assim, que todo mundo começou a assistir, foi ele, né? Exatamente. Ele difundiu, mudou. Foi o primeiro campeão do UFC. Nós temos, inclusive, um videozinho. Coloca o vídeo aqui, Braia, pra gente ver. Foi o primeiro campeão do UFC, se eu não me engano, deu o primeiro, o segundo e o terceiro, não foi? E o terceiro, exatamente. Aí depois foi pro quinto, né? Parece que o quarto ele se machucou, né? Com a luta com o Kimo. Aí ele foi pro quinto, foi campeão. Aí lutou o Pride, né? Foi campeão do Pride. Exatamente. Pride, um outro grande evento mundial também, que mostrou... Grandes brasileiros lá lutaram também, Marcos Ruas. Acompanhei toda essa galera aí. Uma luta dele. Vitor Belfort, veio logo na sequência também, mais novo. Mas a família Grace tá aí, ó. A família Grace é, indiscutivelmente, o berço do jiu-jitsu brasileiro. Tô aqui com o meu amigo Renato também, que é campeão do judô. Não é esse? É um cara também, faixa preta. Tô aqui com esse mestre. Renato, que também trabalha lá. Queria aproveitar aqui e mandar o meu abraço ao meu amigo, parceiro. O cara que tá sempre à frente também, contribuindo muito com o esporte. Tiago Vasconcelos tá à frente da SendFall. SendFall que tá fazendo um trabalho belíssimo com o esporte, porque o esporte, você sabe. Você que vive disso há muito tempo também, Renato. O Carlari sabe o quanto o esporte é uma ferramenta de transformação absurda, né, cara? Esporte e educação ali lado a lado. E a SendFall parceira, governo do estado, SendFall parceira desse evento também, Renato. Bom, eu queria agradecer aqui pelo espaço, Marquinhos. Claro, sempre bem-vindo, cara. E assim, nós que trabalhamos hoje na política de prevenção às drogas, através da SendFall, a nossa visão de que o esporte hoje é um dos principais mecanismos de inclusão social e de prevenção às drogas, certo? Então, assim, é uma determinação do governo, do vereador, do secretário Tiago, deputado que faz um trabalho muito grande, muito importante na pasta, de que a gente fomente essas ações de esporte, fomente tudo que tem relação a esporte, cultura e lazer. Hoje a SendFall trabalha com esses três vertentes na área da prevenção, esporte, cultura e lazer. E que a gente trazer evento de grande porte, né? E trazer uma pessoa, dar o nível do Royce... Rol da fama, né? O Royce, não tem como a gente falar de luta, se não falar indiscutível. Royce Grace, família Grace. Eu sou do judô, sou do jiu-jitsu também, mas meu forte sempre foi o judô, você sabe disso. Mas, assim, é uma honra muito grande trazer o Royce, né? E o Royce também está junto com a gente nessa bandeira, né? Defendendo essa bandeira da prevenção às drogas. E esse é o trabalho que nós queremos fazer na nossa diretoria, à frente da SendFall. Fantástico, meu irmão. Carlyle, bora falar desse seminário, cara? Seminário é hoje, quem quiser participar, como é que faz, vai pra onde. Vai ser lá no Ginásio Saramenezes também, né? Com espaço dedicado e feito pra isso, né? Hoje em dia, o Ginásio Saramenezes é a meca, assim, do esporte, né? Exatamente. Todas as modalidades, tudo se direciona pra lá. E aí, hoje, às 19 horas, né? Começa o seminário, já tem vários inscritos no seminário. Ele vai explanar todas as técnicas que ele utilizou no UFC, nas lutas dele. E vai, então, conversa com a gente, um bate-papo sobre questão de alimentação, formas de treino. A partir de que hora, Carlyle? A partir das 19 horas. A partir das 19 horas, todos os caminhos levam ali pro Ginásio Saramenezes. Cara, muito legal receber vocês aqui, prazer grande. Renato, já conheço há muito tempo. Carlyle, há mais de tempo ainda, né, meu irmão? Foi um amigo de infância aqui, meu parceiro. Gente boa também. O cara do jiu-jitsu aqui, quando começou aqui no Piauí também. Então, tá aí todo mundo convidado pra aprender, pra beber da fonte do jiu-jitsu. Tá aqui. Esse aqui é o cara do jiu-jitsu. Eu sempre acompanhando quem é mais antigo aí da velha guarda. Sabe o quanto esse cara foi importante pro esporte. E o quanto ele é importante pro jiu-jitsu mundial. Então, tá isso. Hoje, hoje, a partir das 19 horas, seminário com o mestre Royce Grace e a presença aí de vários atletas, de muita gente que também respira o jiu-jitsu. A gente tem um berço muito grande aqui, né, aqui no Piauí. Aqui em Teresina, tem muitos atletas bons. Importante ressaltar que o jiu-jitsu, assim como o judô, o jiu-jitsu veio pra cá através da família Queiroz. Família Queiroz. Mandar um abraço pro meu mestre também. Grande Queiroz Filho, Carlson Queiroz. Todo mundo aí. Exatamente. A turma boa demais. Todos nós somos netos e filhos da família Queiroz. A família Queiroz, a gente fez isso aqui no jiu-jitsu. E aí, só tenho a agradecer a eles e a você por estar sempre proporcionando aqui a visibilidade pro esporte, tá certo? É um grande programa conhecido no Piauí todo. E a gente só tem a agradecer esse espaço que você tá dando. E a todos os patrocinadores e apoiadores do evento, tá certo? Tenho que encerrar que já tão me puxando minha orelha aqui, tá na hora. Irmão, valeu. Obrigado por ter vindo. Então é isso. Hoje, a partir das 19h lá no Ginásio Sara Menezes, teremos o seminário com o mestre Royce Grace. Tá todo mundo convidado. Jogo Aberto Piauí vai ficando por aqui.